Essa é a Vila Rural em Campo Morão. Era numa tarde de sexta-feira do dia 17 de julho de 2020, quando um crime aconteceu aqui. Algumas crianças estavam brincando em um quintal, entre elas Jonas Gonçalves da Silva, de apenas 10 anos. Mal sabiam os coleguinhas que seria a última vez que viria Jonas e que brincaria com ele. Jonas se divertindo ali, uma criança muito alegre e espontânea, mas um homem acabou pegando uma faca e desferiu vários golpes no menino. Ele chegou a ser socorrido, levado até o Hospital Santa Casa, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O suspeito fugiu. Na época nós mostramos esse caso aqui na TV Carajás, inclusive eu falei com o pai e a mãe do menino, que estavam revoltados, abalados com essa situação e pedindo por justiça. Menino Jonas, 10 anos. Na época ainda, a polícia começou as buscas para tentar localizar o acusado. E dois dias depois de um trabalho, tanto em matas e em vários endereços, acabaram localizando esse acusado. Trata-se de João Paulo Ferreira, que na época tinha 37 anos. Ele foi preso, foi levado até a delegacia, onde confessou que matou o menino Jonas. Aqui, na Vila Rural, o crime, é claro, chocou a todos os moradores. E o tempo passou. No final do ano passado, João Paulo saiu da cadeia e voltou a residir em uma casa aqui na Vila Rural. Na noite desta segunda-feira, João Paulo estava descansando, dormindo, quando por volta das duas horas da manhã, acabou percebendo que uma pessoa estava batendo na porta da casa. E foi atender. Mas quando abriu a porta, percebeu que tinha um homem armado. A princípio, um revólver 38. E atirou contra ele. Foram quatro disparos que atingiram a vítima. Os vizinhos ouviram o barulho dos disparos e decidiram, então, acionar a polícia militar, que compareceu nesse local. Veio também com o SAMU, que constatou o óbito de João Paulo Ferreira, de 41 anos. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal. A perícia também esteve no local, colhendo todas as informações, para começar um trabalho técnico, juntamente com a polícia civil, que agora investiga o caso. A polícia, até então, não tem muitas informações sobre quem teria matado João Paulo. Se sabe do crime registrado na noite dessa segunda-feira, como explica o cabo Helder da Polícia Militar. Chegou a informação na nossa central de disparo de arma de fogo aqui na Vila Rural. Então, deslocamos rapidamente aqui e identificamos o João Paulo, que já estava em óbito no local. E, provavelmente, por disparo de arma de fogo. Há já visto que os familiares escutaram alguns disparos e nos relataram. A gente visualizou ele ao chão. Aí fomos identificar o mesmo, possuíam um mandado de prisão. O João Paulo, ele era autor de um homicídio, alguns anos atrás, de uma criança aqui no bairro. E foi por mediante de arma branca. Se tem a ver alguma coisa da situação do crime de hoje, a gente não tem certeza. Então, pode ter sido vingança ou não. Então, a pessoa chegou e efetuou o disparo de arma no João Paulo. E, ao ver que ele estava já em óbito, evadiu do local aqui. Não deixando pistas para a gente, o melhor detalhe, para saber o que aconteceu. Cabo, tem informação se chegaram de moto, a pé ou aí de motocicleta? Então, questionados os familiares que moram, o anexo aqui na casa, eles não escutaram barulho de veículo algum. E, diante dessa informação aí, é provável que tenha sido a pé ou um veículo de locomoção como bicicleta. Não deixando, né?